Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Meus amores, eu queria começar esse vídeo alegre e feliz mostrando pra vocês o nosso armarinho do banheiro pronto e montado Eu queria fazer aquele mini tour pelo armário pra mostrar pra vocês certinho como que ele é, como que ele ficou montado Só que meus amores, vou explicar pra vocês o que que aconteceu Ontem por volta das 6 horas da tarde, bem no finalzinho da tarde, nosso armarinho chegou meus amores O que deixou a gente muito feliz porque veio no prazo que a loja prometeu De 5 a 6 dias chegou o nosso armarinho, a gente ficou super feliz A gente tava tão ansioso, tão feliz que o Reginaldo decidiu montar ontem mesmo, mesmo na noite Ele começou já a montar, ele desmontou gente, a nossa pia ali do banheiro pra poder montar o nosso armário A gente começou a desembalar o armário todo feliz e gente, vocês não acreditam o que aconteceu Na hora de colocar o armário ali no banheiro que o Reginaldo montou a parte de baixo e foi colocar gente, a pedra de cima Vocês acreditam que a pedra da pia não serve no nosso armário? Gente, até agora eu estou tentando entender o que que aconteceu, o que que aquela loja fez Porque lá na loja gente, lá na loja, esse mesmo armário que a gente comprou, ele estava montadinho Ele estava com a pedra em cima, a mesma pedra que veio Só que aqui a pedra não serve gente, não sei o porquê, não sei se existe duas medidas de pedra, não sei Só sei que a gente vai ter que ir lá, agora resolver isso daí, vai ter que ir lá tentar trocar Hoje é domingo, a gente acordou cedíssimo pra poder fazer isso E aí eu vou mostrar pra vocês como que está o nosso banheiro gente, porque está todo desmontado Esse banheiro está interditado desde ontem, a gente não pode usar porque tirou a pia, tá tudo... Gente, vou mostrar pra vocês o jeito que está o nosso banheiro Olha isso meus amores Olha aqui onde, no caso, viria o nosso armário e onde estava a nossa pia né Esses parafusos aqui, é da onde estava a nossa pia Aí ficou assim ó, vou tirar um pouco esse tijolo pra ver mais ou menos onde que ia ser o armário aqui do banheiro Aqui essa caixa meus amores, é a parte de cima né, que é a parte que vai ficar aqui Que é o espelho e aquelas partes que eu mostrei pra vocês lá na loja Então não vai precisar trocar, a gente abriu, tá bonitinho, tá tudo certinho Então a gente deixou aqui dentro, já que a gente não está usando banheiro, a gente deixou aqui dentro pra não atrapalhar Então agora a gente vai lá na loja e vocês vão com a gente Se der certo gente, eu tenho fé, em nome de Jesus vai dar tudo certo A gente vai conseguir trocar essa pedra hoje ainda Pro Reginaldo montar esse armário hoje ainda, pra me mostrar pra vocês, tá bom Pronto gente, problema resolvido A loja gente foi muito eficiente, me desculpa pra gente Já trocou a nossa cuba ali, a nossa parte de cima que é a pedra do banheiro Agora a gente está atrás do engate flexível que é pra colocar a água na pia né gente Porque o nosso lá que a gente tinha não vai servir Então a gente vai aproveitar e já vai comprar E a Laurinha está aqui no carro dela Quem é que está se achando aqui com o carro? E quem está gostando amor? Manda beijo pessoal Faz o biquinho Você vai querer descer? Vamos lá para o papai? Whenever I'm off to find the sunset A flavor of a memory Whenever all the stars above are shining Then I know I'll never be alone Wherever all my wishes may be heading A part of us will never leave Oh, wherever in the world you may be hiding In a while I know you're coming home Tonight I know you will be coming home Meus amores, chegamos Enquanto o Reginaldo montava lá, gente, o armário Eu consegui fazer a Laurinha dormir E aí enquanto isso eu vim aqui começar a preparar o almoço A Cissa está aqui me ajudando E aí eu já apliquei todas as coisas que eu vou fazer aqui Para fazer o almoço de domingo E eu vou falar para vocês a receita que eu vou fazer Eu vou fazer um escondidinho de frango Oi meus amores, tudo bom com vocês? O banheiro está top meus amores Daqui a pouco a Anny vai mostrar para vocês Já está pronto? Está pronto Deu um pouquinho de trabalho, mas Ficou top Graças a Deus está tudo pronto Entendeu? Deu uma dor de cabeça A gente teve que ir lá meus amores Trocar, mas deu tudo certo Agora o banheiro da Anny e tal Show de bola E aí gente? Essa receita que eu vou fazer para vocês Que é a do escondidinho de frango Eu já fiz várias vezes aqui no canal Antes a gente ia até brincar Falando de novo A receita do escondidinho de frango É por isso que eu não vou ensinar vocês a fazer Para quem é novo no canal e quer aprender essa receita Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Para você ver esse vídeo Para você aprender a receita E aí para quem chegou agora no canal Então eu vou só mostrar meio por cima Como que eu faço Não vou ensinar, tá bom? E agora eu vou mostrar o armário Então como que ficou Eu quero mostrar tudo de onde eu guardei as coisas Então meus amores Ficou assim Olha só que lindo que ficou O banheiro ficou com outra cara Gente, não tem nem palavras para descrever Como que eu gostei do armário E aí eu vou mostrar para vocês então Onde eu guardei Algumas coisas aqui Nessa primeira gaveta Gente, está vazio Porque eu vou explicar para vocês Aqui vai ser onde eu vou colocar As escovas de dente Só que eu não coloquei hoje Porque eu quero comprar um suporte Para colocar a escova de dente Para não ficar solta as escovas E também não ficar molhando o armário E aí na próxima gaveta Amor, mostra aqui mais de perto Eu coloquei as pastas de dente Que é as novas, as fechadas Para a gente ir utilizando Aqui gente Tem esse espaço Que não é fundo Ele é raso Aí eu vou colocar alguns enfeites Que eu preciso comprar Alguns enfeites Para colocar aqui Nessa parte aqui Ficou os papéis higiênicos Eu deixei com um saquinho Gente Para não ficar exposto Então eu preferi deixar assim E a gente vai pegando Aqui tem sabonete E aí para quem não sabe A gente no banheiro de cima Não tem o armário Então algumas coisas Até teria que estar No armário de cima Mas como a gente não tem Vai ficar nesse daqui mesmo E aqui tem Essa escova de dente Que é nova E shampoo Fechado também Na parte de cima Que é aqui na parte do espelho Tem algumas coisas Mas falta muita coisa Para colocar Eu coloquei aqui Portator solar Fio dental Aqui tem até aquele Geo massagiador Essa parte aqui Eu vou deixar ela Para o Reginaldo Para colocar Os aparelhos dele Fazer a barba O Reginaldo Para o tio dele E aqui eu vou colocar Algumas maquiagens Que é a que eu vou usar No dia a dia mesmo Mas eu nem coloquei Mas eu vou colocar E aqui gente Vai ficar Algumas florzinhas Também que eu quero comprar Então eu vou ver Vou pesquisar Alguns efeitos Que dá para colocar aqui Que vai ficar exposto E aí o dia que eu colocar Eu mostro para vocês Tá bom? Vamos lá então gente Vou mostrar para vocês Como eu vou fazer Uma escondidinha de frango A Cis ela está me ajudando Ela está desfiando Ali o peito de frango E aí enquanto isso Vou mostrar para vocês O que você vai precisar Se você quiser fazer o escondidinho Aqui para você fazer A parte do frango Você vai usar Alho, cebola, tomate Pimentão Tá? Aí eu vou colocar Milho verde Azeitona E molho de tomate Isso daqui você vai fechar Para você fazer o frango Daqui a pouquinho E aí você vai usar A mussarela também Para você finalizar O escondidinho Então isso aqui é por último Vou deixar aqui Reservado Que você vai usar por último Tá? Próximo passo então gente É o purê de batata Né? Porque o escondidinho A gente faz com o purê de batata Aqui tem mais ou menos 1kg de batata cozida Tá? Eu já cozinhei toda essa batata Tá bem molinha Eu cozinhei ela com um pouquinho De sal E aí você vai usar Margarina E leite E o sal Que você vai experimentar aí Para ver o gosto Que você quer Tá bom? Então eu vou começar A fazer o purê de batata E os passos do escondidinho Gente é bem simples Você vai fazer o purê de batata E vai refogar o frango depois Depois que o frango estiver pronto E estiver bem gostoso Daquele jeito que vocês sabem Você vai colocar na travessa A camada de purê de batata A camada do frango E depois você vai finalizar Com a outra camada De purê de batata E você vai finalizar Com a mussarela E vai colocar no forno Gente vai ficar maravilhoso Então agora chega de falar E bora fazer o escondidinho Vou mostrar aqui pro pessoal A delícia que tá esse molho Gente ó O passo a passo Como eu disse pra vocês Eu não mostrei mais gente Olha isso E aí depois daquele passo Que você colocou Todo o purê de batata Aqui né A primeira camada Você vai acrescentar então O molho delicioso Olha só Olha gente Olha isso É claro que se você quiser Acrescentar mais ingredientes Coisas que vocês gostam Que vocês costumam usar Pode colocar gente Só tem de ficar mais gostoso ainda O passo então meus amores É colocar esse escondidinho É colocar esse escondidinho pra assar Meu forno já tava pré-aquecido Já há alguns 15 minutos Já Então eu vou colocar pra assar Por aproximadamente 20 minutinhos É só pra derreter o queijo Daquela gratinada gostosa E aí eu fiz um arroz já também Um arroz branquinho Já coloquei aqui na travessa Pra ficar bonitinho né gente Pra ficar mais apresentável E agora eu vou colocar pra assar Amor Faz favor A fome matou o Caim Viu Oh meu Deus Eu faço isso aqui com o maior prazer Porque eu tô com fome Minha vida Ah então tá Eita Pelo amor de Deus Não vai derrubar Eu não sou almoço Deixa eu arrumar aqui Ah amor você tirou fora Pogar minhas azeitonas Brincadeu amor Foi Aconteceu Nossa eu desenhei isso aí Com tanto carinho Tanta delicadeza Eu nem sei Não acho que tava as azeitonas Não acho que tava as azeitonas Nossa Vamos colocar aqui Tá bom Coloca pra assar Olha que eu tô com fome Pronto Estarei esperando com muito Muita fome Muita fome Bora Nossa aí a gente Olha o arrozinho Meus amores Olha só Que delícia Que delícia O regional já tá aqui cortando Gente Eu não tenho nem esperado A boca Olha só gente Ai meu Deus Ó Quem não viu Essa receita do escondidinho Gente Eu vou deixar aqui na descrição Com o vídeo pra você ir lá assistir Vale a pena você fazer em casa Meu Deus do céu O escondidinho de frango da Anne Ai caraca Isso aqui é bom demais Gente Comer é bom demais Gente Não tem coisa melhor do que comer Gente Nossa gente Olha isso Nossa Nossa amor Graveu aqui A boca tá salivando A boca escorrendo Nossa Olha isso aqui A tela A tela Minha mamãe A tela Minha mamãe Minha mamãe Gente Para comer o escondidinho Bora almoço Bora almoçar então Todo mundo Chama o pessoal Peraí 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 Só um pouquinho só Ah Você quer experimentar primeiro Peraí Só um pouquinho Rapidinho O Zé O Zé O Zé O Zé O Zé O Zé Calma Calma A tela O Zé Whenever I am off to find a sunset A flavor of a memory Transcrição e Legendas Pedro Negri